Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, uma das celebrações mais importantes, mais belas do ano, mas também não tão conhecida, é a celebração do Imaculado Coração de Maria. A celebração do Imaculado Coração de Maria acontece sempre no primeiro sábado depois da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Quando nós falamos tanto do Sagrado Coração de Jesus quanto do Imaculado Coração de Maria, nós não estamos falando de um órgão, nós não estamos falando de uma parte de um corpo, nós estamos falando da forma que estas pessoas tiveram de nos amar. O Imaculado Coração de Maria é a maneira que Nossa Senhora ama, é a maneira que Maria ama. Quando nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, nós estamos encontrando, nós estamos celebrando a maneira que Deus encontrou de nos amar humanamente, de nos amar como um coração. Por que nós celebramos o Imaculado Coração de Maria? Por três razões diferentes. A primeira forma, ou a primeira razão, nós podemos dizer que é gratidão. Existe um coração que amou Jesus como ele deveria ser amado. Existe um coração que amou e foi aquilo que deveria ter sido no mundo e na humanidade, que é o coração de Nossa Senhora. O coração de Jesus, nós dizemos que precisamos ter uma festa de reparação, a festa do Sagrado Coração de Jesus, porque a humanidade não soube recompensar, não soube amar Jesus como ele merecia ser amado. Então, nós celebramos o Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Nossa Senhora por gratidão. Nossa Senhora amou Jesus como ele merecia ser amado. A segunda razão, nós dizemos que é uma razão de aprendizado. Nós celebramos porque nós aprendemos, queremos aprender com o coração de Nossa Senhora. Veja como foi Nossa Senhora, algumas características muito práticas. Tem pessoas que não gostam de Nossa Senhora, não dá para entender. Nossa Senhora foi uma pessoa profundamente simples. Nossa Senhora foi uma pessoa profundamente dedicada, corajosa. Maria Santíssima, quando ela teve Jesus, ela ainda era solteira. Maria Santíssima era uma pessoa que teve os seus medos e as suas inseguranças. Mas você pode perceber que nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, tanto no primeiro milagre que ele realizou, onde não havia mais vinho, quando Jesus estava na cruz para ser morto, Maria estava presente. Por que nós celebramos? Porque nós queremos aprender com Nossa Senhora. E a terceira e última razão, nós chamamos de reparação. Nós conhecemos a história de Irmã Lúcia. Irmã Lúcia foi uma das videntes de Fátima, junto com Francisco, junto com Jacinta. Porém, as visões que Nossa Senhora revelou, as visões que Jacinta teve de Nossa Senhora, Francisco teve de Nossa Senhora, ficou só em 1917. Mas Lúcia continuou vendo Nossa Senhora. Tem uma página da história que nos diz que no dia 20 de dezembro de 1925, Nossa Senhora apareceu novamente a Lúcia. Nossa Senhora e Jesus. Lúcia estava na Espanha. Lúcia estava no seu noviciado no Carmelo. E nesta aparição, Nossa Senhora disse que era preciso começar uma celebração, uma festa reparadora, que seria uma celebração dos cinco primeiros sábados do mês. Então, por que nós celebramos o Imaculado Coração de Maria? Porque nós queremos desagravar, nós queremos suavizar, nós queremos amar Nossa Senhora da maneira que ela não é amada, ela não é correspondida pela humanidade. Que celebrando o Coração de Maria, nós não nos afastamos do Coração de Cristo. Por isso que nós celebramos com devoção e com amor. E jamais se esqueça. Gratidão, aprendizado e reparação. São três realidades que devem fazer parte da nossa vida. Não tenha medo de amar Nossa Senhora. Não tenha medo de pedir a intercessão de Nossa Senhora. Quanto mais amamos Nossa Senhora, mais próximos de Jesus nós ficamos. Aqueles que puderem, introduza na sua casa a imagem do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Que o Imaculado Coração de Maria te abençoe, te proteja e te ajude a reparar, a ser grato e aprender com o coração da mãe. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem serás tu, criatura bela? Quem encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz. Tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel Em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri, vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri, vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém 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 Obrigado.